O Militante do M.P.L.A., em 1975, de janeiro, depois de ter terminado a tropa colonial voltada a província da Lunda Sul hoje, mas na ocasião era a Lunda, foi um dos jovens que teve a possibilidade de integrar aquilo que se chamava Delegação do M.P.L.A., portanto eu fui um dos membros que fiz parte, aliás isso está escrito nas obras da história do M.P.L.A., aí nas páginas 169, mais ou menos, quando se fala das comissões executivas, eu sou um dos integrantes da comissão diretiva da Lunda, na altura com Maçonga Cota. Um dos sobreviventes atuais dessa comissão executiva é o atual primeiro secretário de Malanje, portanto o camarada Norberto dos Santos, com a Takanawa. E aqui na Lunda sou o único sobrevivente desta comissão diretiva. Depois seguiu nossos comitês provinciais. Teve uma saída da Lunda Sul, fui transferido para Luanda, onde exerci os cargos de secretário para a Esfera Hedológica, onde, portanto, fui também a cargo de segundo secretário, fui eleito membro do comitê central, trabalhei, portanto, na comissão política, no comitê provincial do partido de Luanda, durante sete anos. anos, durante sete anos, e acho que por algum desempenho, a direção do partido pensou que devia vir para aqui, regressar à Lunda, já para exercer o cargo de primeiro secretário do comitê provincial do partido. Um cargo que eu exerci durante sete anos aqui na Lunda Sul. Também tive a possibilidade de exercer o cargo de governador da província naquele período de guerra e fui depois deputado pela bancada parlamentar do nosso partido em Pelá. também, por outro lado, dizer que neste período eu consegui galvanizar o partido porque quando cheguei aqui e um dos testemunhas está aqui dentro é o camarada João Coleca, o comitê provincial do partido da Lunda Sul estava fechado portanto, quando vim para aqui e isso em 1992 portanto, acho que nós conseguimos levantar o comitê provincial conseguimos fazer o primeiro ato político no largo primeiro de maio onde já havia problemas porque lembrem-se que na altura tinha havido um problema com o Daniel Chipenda que era o diretor da campanha do MPLA e foi aqui na Lunda Sul e o MPLA naquela altura fracassou bastante e fechou as portas porque nessa altura havia digamos, ao lado da delegação do MPLA uma estrutura militar da UNITA e acho que os militantes tinham muito medo de aparecer porque assim eram ameaçados mas nós fizemos o primeiro comício mesmo aqui ao lado de um outro edifício onde estava também a UNITA fizemos o primeiro ato político e saímos bem por isso é que nas primeiras eleições conseguimos ter três deputados aqui na Lunda Sul porque também o partido de renovação social era uma figura nova depois de matriz portanto, local certamente outra mobilização que eles tinham era a população ter que participar de uma figura nova num partido novo que até de origem etnicamente Lunda, Tchoc então também é um voto nós consideramos isso de um voto digamos regional ou local então as pessoas aderiram bastante ao PRS e tiveram dois deputados Olha com toda a sinceridade acho que eu falo por mim eu não quero ver o partido no seu todo mas quero ver o partido a partir de mim próprio por exemplo eu sou hoje um deputado reformado não é? eu não tenho ocupação até agora ainda sou membro do comitê para o ministério do partido fui eleito como conselheiro portanto do primeiro secretário mas eu confesso que durante o mandato a mim não foi encarregue nenhuma atividade nenhuma confesso que eu não sou integrado não estou integrado em nenhum grupo de trabalho então fiquei sem compreender porque me parece que o partido devia ter aproveitado a minha experiência e porque estou livre que eu não estou ocupado devia ser eu o ponta de lança a ser mandado para vários sítios cobrir como partido como experiência um primeiro secretário que trabalhou há sete anos acho que é muito conhecido pelas pessoas não é? e com elas trata aliás nesse ensino tivemos vários encontros com Isobas durante o tempo de guerra porque toda a gente estava refugiada aqui na cidade e as pessoas conhecem-nos o quanto fizemos para eles durante digamos a guerra quando eram deslocados então é fácil nós abordamos um problema com eles de recordar um passado e relembrar que de facto houve um esforço portanto do partido das forças armadas do governo para que o país fosse o presidente entrasse em paz então acho que seriam razões muito fortes e boas para poder mobilizar mas não então é a partir de mim que eu faço a minha análise por isso vocês podem fazer a vossa análise em relação a isso que eu disse é isso que eu preciso fazer sobre o congresso não tenho comentário porque o congresso é digamos uma reunião magra do partido estatutariamente estabelecida não é? não tenho quanto a organização acredito que os dirigentes do meu partido são bastante fortes e conseguem sempre organizar melhor aliás mesmo que quando estamos estamos a ver como é que o partido se organiza preparar os seus atos mas quanto ao presidente João Lourenço eu quero dar e continuarei a dar o meu voto de confiança que é uma pessoa muito muito trabalhadora muito dedicada e tem coragem para realizar digamos os projetos felizes para uma Angola feliz eu sei que eu já trabalhei com ele ele foi nosso secretário-geral do partido e lembro-me que era um secretário-geral que apoiava muito os primeiros secretários e os comitês por um estado de partido e agora compreendo o partido acredito que a força é maior e ele tem transmitido este seu pensamento de certeza ao atual secretário-geral a nossa vice-presidente e por isso eu dou um voto positivo espero que nós consigamos passar não só a eleição do nosso presidente na direção do partido no nosso partido internamente mas fundamentalmente porque esse congresso vai galvanizar que nós atinjamos também a realização portanto das eleições no ano 2022 então interessa que os militantes se congregam se reúnem avançem para que nós possamos então ter a eleição do nosso candidato presidente do MPLA portanto ao presidente da república para cumprir o mandato e das promessas que nós temos para o bem-estar da Angola o dame-estar do do